Oi gente, Victor, eu só queria dizer que você não sabe a vergonha que você me fez passar na praça Mas tudo bem, porque foi ideia minha gravar lá, podia gravar em casa, mas não decidi fazer o que? Decidi dançar no meio da praça, fiquei com vergonha, então não tá dando muito certo Só tô indo embora, mas vai dar tudo certo, calma, relaxa Tá, vai Pode começar a dar E eu acabei de descobrir uma coisa que é mais constrangedora do que conversar com a câmera no meio da rua Que é dançar pra uma câmera no meio da rua Tentei fazer isso pro canal do Victor Eu tentei, eu tentei, mas não ficou legal, o sol não tava ajudando, já tá escurecendo Então assim, se esse vídeo sair, ele vai tá na descrição pra vocês, tá? Eu só posso dizer que tem a ver com o desafio das não estrelas Então, eu tô com muita vergonha Alheia, de mim mesma, no caso Oi gente Oi gente Oi gente, esse é o primeiro vídeo pra maratuba literária É uma maratona que tá acontecendo aqui no YouTube É uma male... Oi gente Mas ele é muito alívio de... Desce um pouco, né? Deixa eu lamber a sua orelha Eu tô com certeza que você tá indo pra onde? Foi mal Na verdade... É... não tá rolando nada Eu tô sentindo que tava rolando alguma coisa Porque eu tava com vergonha já Param de fazer caminhada Essa é a minha mensagem pra humanidade Eu tava na casa... Eu tava na casa da minha tia e aí eu tava ouvindo Cassia Heller Ok, na verdade assim... Ouvindo de fundo ambiente, digamos, né? Ouvindo assim, de som ambiente que meu tio colocou e tal Mas tá... Aí de repente eu fui prestar atenção na letra E tava passando blues de iniciante E tava passando blues de iniciante E quando eu prestei atenção na letra eu falei Caramba, que coisa... Foda, né? E daí depois eu ouvi de novo e eu ouvi com Cazuza E aí eu fiquei viciadinha em Cazuza de novo É... é isso Então se você for novo por aqui, se inscreva no canal E se gostou do vídeo, clica em gostei E a gente se vê nos próximos vídeos Tchau É isso Fim Tá